Bela, você está feliz aqui comigo? Estou. O que é? Se eu pudesse ver meu pai outra vez, só por um momento, eu sinto tanta falta. Há um meio. Este espelho pode lhe mostrar tudo, tudo aquilo que deseje ver. Eu quero ver meu pai agora. Papai? Oh, não! Está doente. E pode morrer. Ele está só. Então, você deve ir vê-lo. O que disse? Eu a liberto. Já não é mais minha prisioneira. Quer dizer que estou livre? Está. Oh, obrigada. Espere, papai. Eu estou a caminho. Leve isso com você e sempre terá um meio de olhar para trás e lembrar de mim. Obrigada por compreender que ele precisa de mim. Por que eu vim aqui? Eu... Me desculpe. Eu, Ulisipa, nunca vir aqui. Não quis causar mal. Faz ideia do que poderia ter feito? Por favor, pare! Saia! Não! Eu não posso ficar aqui mais um minuto. Oh, não! Espere! Espere! Você não vai deixar ele morrer assim, vai? Meu anjo da guarda. Ih, não escuta esse cara, não. Ele está tentando te guiar pelo caminho da bondade. Eu vou te guiar pelo caminho, que é o bicho. Ah, corta essa! Corta essa você! 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 Você mil vezes. Escuta, garotão. Eu tenho três bons motivos para você saltar fora. Número um. Olha esse cara. Ele usa esse instrumento de mulherzinha. Não começa outra vez. Isso é uma lira. E você sabe. Ah, tá. É uma lira. E que vestido é esse? Toga! Motivo número dois. Olha só o que eu sei fazer. Mas o que isso tem a ver com a história? Não, não. Ele tem toda a razão. Escuta aqui. Eu estou ficando confuso. Então, é. Sumam. É. Senão eu vou me livrar de vocês. Então tá. Eu vou me livrar de vocês. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL